Muito obrigada, Sr. Presidente. Como sabemos, a energia é um setor vital para a criação de novos empregos e a oportunidade deveria ser, por isso, a palavra de ordem, a palavra-chave deste Conselho que agora preparamos. Mas, infelizmente, não o é. Quando nós precisamos de investimento concreto para tratar da eficiência energética das nossas cidades, e em particular nos países que estão a ser sujeitos a maiores ataques especulativos, e, sobretudo, nos países que têm maiores níveis de desemprego, o que nós temos é, da parte dos governos, respostas que são as velhas receitas. E é nelas que continuamos a insistir. O que nós precisamos deste Conselho é de uma revolução energética. Não precisamos apenas de mais parcerias público-privadas. E isso é insistir no falhanço. Continuamos muito presos às velhas energias, aos combustíveis forças, à energia nuclear, e muito pouco ambiciosos em relação às novas energias, que são as únicas que podem garantir igualdade de acesso e que são as únicas que podem garantir que tão importante é um grande projeto como um projeto local. Só juntando-os nós é que podemos ter, de facto, uma política integrada. E é por isso que um Conselho que deveria ser de ruptura é um Conselho de continuidade. E peço-lhe permissão, Sr. Presidente, só para um apelo final. Porque situações de emergência exigem apelos de emergência. E o apelo que eu lhe peço permissão para fazer é que se pede aos líderes europeus que, em relação ao que se está a viver no Egito, tenham pelo menos tanta solidariedade com as pessoas na rua como tiveram com os regimes autoritários, enquanto estes governaram em matéria de função económica e não em respeito da democracia. Muito obrigada.